O Claudio mandou aqui Pra parabenizar, excelente trabalho Quase nunca consigo acompanhar ao vivo, vocês três são foda Tamo junto, irmão Cristiano, pra parabenizar Pra seu trabalho, Horst, você é foda Galera, eu fiz uma compra de lá na Garimpa, cupom Monster, sendo usado em tudo Boa, irmão? Horst, olímpia Em quantos anos se vê brigando ali no top 5? Abraço de montes claros Depois do que aconteceu, eu já nem sei mais Nada Vamos ver o que acontece esse ano aí Ano que vem já dá pra brigar no top 5 ali? Sei Mas aí, como que você vai fazer? Vamos ver o que vai acontecer O Pacho aqui já vazou que o Brandinho Vai subir no Brasil Ele falou que Pra não correr o risco de subir pro Brasil Para de passar o pano pro Pacho Para de passar o pano Ele falou aqui, categoricamente Que não vai colocar o Nescao Pra subir junto com o Brandinho Ele falou que não quer correr o risco Para de meter o louco, Turco Tá bom, vai falar E aí Você se vê aí já confrontando com o Rafa? Como assim? Já se vê no mesmo nível do Rafa Pra bater de frente e ganhar Tipo, porra Pode ter ganhado o Rafa Porque se mostra Você vai ter que se trombar No palco do Olimpia No palco do Arlo Não, tomara esse ano aí No Olimpia A gente vai estar lá Com certeza E aí, porra Temos todos esse ano Todos de trampa aí Pra ver o que vai acontecer Tá ligado? É, os caras já te colocaram Como o segundo melhor Open do Brasil Aí com o resultado Ah, pela matemática Pela matemática dos resultados De quem eu ganhei Dá pra fazer um argumento Tipo assim Eu ganhei do Neyton E do André Apreste Entendeu? O Nescau Pra mim O Nescau tava Pra mim o Nescau Tava nesse posto aí Tá ligado? De Eu não via os outros Ali no nível do Nescau O Nescau também tá Ficando Cara Ele trouxe uma estética Uma condição que Eu não via ainda A gente trazer ainda Pra mim o Nescau Com todo respeito A todos os atletas da Open Ele Vai ser a surpresa De Não a surpresa Ele já conhece Mas acho que vai ser O cara de 2024 Da Open Claro Além do Rafael É O Nescau tava bizarro Eu também Seu filho da puta Não Você tá chegando O Nescau O Nescau Já tá ali Já tá ali É isso que eu tô te falando Você tem uma linha Que não existe É isso que eu tô te falando O Nescau Isso te coloca a frente O Nescau No melhor dele No melhor dele Ele perdeu pro Cris E pro André Aspreste É Eu ganhei do Prest De longe No melhor dele O André Aspreste Ficou em 7 O André Aspreste Ficou em 6 No Romênia No melhor físico dele É um bom argumento Eu fiquei em 3 No Romênia Eu bati o Nathan Que tava melhor Que o André Aspreste Que também ganhou Dos outros brasileiros Eu bati o Mohamed Não Briga boa Eu queria ver Se pegar pra fazer o argumento De quem ganhou Dá pra dizer Que o Horst Hoje é o melhor O segundo melhor Open Claro que Tem que ver mais shows Tudo Mas Eu digo assim Nesse show aí Pela matemática Pela matemática Dos resultados Entendeu Esses atletas Não ganharam Desses atletas E eu ganhei Entendeu Só isso Até Até a minha competição Eu Colocaria o Nescau Como o segundo melhor Open do Brasil Atrás do Rafa Certo O Rafa ganhou Já do Dauda Ganhou do Berror Eu não ganhei O Nescau não ganhou Do Berror também Rafa é o top 10 Olimpia Exatamente Então Isso aí é indiscutível Tá ligado Agora Eu não tô muito É que nem eu falei Do Lucas Eu não tô ligando Quem É o melhor do Brasil Quem é o segundo melhor Do Brasil E tal Levantaram essa polêmica Levantaram Com certeza A minha caminhada É estar fazendo O que eu amo Pra estar Entre os melhores Do mundo E eu tô No Arnold Ohio Nenhum dos outros Tão Eu fui convidado Um deles não Sim Não deixa de ser Um fato Não tô viajando Na maionese Não Acho que vocês Matematicamente Dá pra Vocês três E o Pérez Ali Tão De bom Pôr no Olimpo O Willian também O Willian quando acertar Eu acredito Que o Pérez Com o tempo De maturidade De competição Tá na cabeça Sim É porque ele é um bebê ainda Não tem seis competições Cinco, seis vezes na vida Horse com vinte Já tinha competido Eu não estou dizendo Que eu sou melhor Que o Nescau Sim, sim, sim Claro Entendeu Só levou a mente Pra te complicar O que o Nescau Nem eu disse O que o Nescau Colocou ali No melhor dele Que pra mim Foi contra Quando ele ficou Em terceiro Atrás do Cris Do André Asprest Eu não vi Nem eu Nem o Rafa Colocar Em questão assim De estética E definição A condição Do Nescau É muito foda A condição Pra mim Parecia o Dexter Jackson Ali no palco Também A condição dele é foda Entendeu Rafa Hoje é o melhor European do Brasil É, o Rafa Eu acho que Por enquanto Tá em outro nível Até subir de novo Com vocês Indiscutível Entendeu É, também acho Indiscutível E aí O que eu tenho Em consideração É a curva de evolução É o que eu pego ali A minha curva de evolução Em um ano Foi de 14 quilos É só você querer Né, essa fase É só você querer Um ano o cara Já criou atrás Foda Então tipo assim Eu tô empolgado E tô falando Cara, não tô Nem aí Se eu sou o segundo Se eu sou o quinto Melhor Tá mirando o Olímpico Melhor Open do Brasil Não sei o que Cara, eu tenho O meu público ali Tenho o pessoal Que me segue Vou continuar Eu gosto muito O Jason que fez O vídeo Foi, foi Mano, eu gosto Eu sinto um prazo Tão grande De poder representar O Brasil, tá ligado Dependente se eu for O quinto Mano, quando eu vou Lá pra fora E eu vou bater Com os gringos Mano, eu sinto A sentir Eu vou assim Caralho Vou bater com tudo Tá ligado Eu cheguei Posso perder Mas mano Eu, do momento Que começa Até o que termina Mano, tem um fogo Dentro de mim Que o bagulho é louco Tá ligado E eu tenho Essa paixão Esse negócio De poder representar O Brasil Tá ligado De chegar lá E querer dar O meu melhor Tá ligado Que música Que você colocou Normalmente Putz Madariana Ah Tinha O pose do Rodon Não, do Madariana O Racionais O Madariana Com o Jay-Z Mas é da hora E aí No Praga Eu entrar com Sou função Do Da hora Do Dexter Sou função Acho que no Rio Ele subiu com o pose do Rodon As páginas do Plyte Postou As berras Porra Hoje você levou o pose do Rodon Pro Coyte Que pogu MC doido É O O Sassondalda Põe um funk Lá Meu louco Botou um funk É Função brasileira É É mesmo É o negócio Meio doido Nem ele sabe O que tinha na letra Ele na letra Ele não sabe O Macron fez uma pergunta Que acho que vai um pouco Do que você respondeu Que ele falou assim Porra do bagulho do Arnold Vai dar uns cortes do caralho Mano É pra arregaçar Eles não estão Ele pergunta isso também Ele falou Porra Com todo respeito A trajetória do Brandão Mas você se enxerga Como top 1 da Open No Brasil Nos próximos 5 anos Ah mano Eu não quero saber De Campeonato De competição Ranking brasileiro Ranking brasileiro Os caras estão mirando Vou falar uma coisa aqui Vocês que vão cortar Fazer corte Polêmica E tudo mais Acrescenta essa parte Hoje Eu estou motivado Do jeito que estou Por conta De todos os Open Brasileiros Ver Todos esses caras Que estão Estão no nível Que estão hoje E eu comecei a competir Antes de quase todos eles E eu vi eles Começarem a competir E nessa época Eu tenho certeza Que eles Se inspiravam em mim Ou tinham ali Tipo assim Cara Esse cara é bom Então vou acelerar também Tem que ficar nesse nível Entendeu? Porque eu Naquela fase Estava em uma ascensão Muito grande Junto com o Rafa 2014 2015 2016 2017 Estava ganhando tudo Na junior E na senior Também Caralho A gente ganhava na junior E na senior Os campeonatos Ganhava na junior E na adulto Levava o overall Entendeu? Então a gente estava Numa ascensão muito grande E muitos desses caras Começaram nessa época Tá ligado? Então Acho que eles também Me tinham como uma Motivação Às vezes não inspiração Mas motivação Certo? E todos eles Durante esse tempo A qual eu não estava Focado Me motivaram E mostraram Que era possível Tá ligado? Os caras O William batendo 150 O Bruno quando ganhou de mim Os caras Conquistando Moraes Indo pro Olímpia Batendo de frente Lá com os caras Tá ligado? Sim, sim Todos esses caras Me motivam muito Por serem brasileiros E eu ter Essa gana De querer representar O Brasil Falei, mano Que foda Tá todo mundo lá Esses caras Estão representando Eu tenho orgulho De ser amigo deles E, mano Eles me motivam Falei Quando eu estava Virando toda a minha chave Falei, mano Se eles conseguem Pô, eu comecei isso Antes deles Eu consigo também E eu quero, mano E eu quero, tá ligado? É isso que eu quero agora Pum Fui lá E fiz o trampo Que tinha que ser feito E com todo dia Com o maior amor possível Em todas as fases Da fome Do treino Da dor Do sofrimento Tudo top, mano Estou vivendo O que eu quero, tá ligado? E esses caras Que me motivam, mano Me mostraram Que era possível, tá ligado? Porque antes de eu Dar os passos A larga agora No pró Eles foram antes Eles conseguiram antes Foram antes Brunão foi lá No Romênia Passou o carro No Rueli Entendeu? No Rueli Winkler Sim, sim Muita coisa aconteceu Brunão Por aí Várias Ocasiões Várias Situações Ele não subiu No palco É, não deu pra Deu pra ver O que tá Agora eu tô curioso Pra ver o resultado Desse trabalho Todo do Brunão Brunão tá gigante Tá gigante demais Você vê ele fazendo Leg unilateral Com 400 quilos Brunão Brunão Tô curioso Pra ver o resultado Do trabalho do Brunão Eu acho que, mano Aqui a gente tem Muito cara bom Tem E é Dar tempo ao tempo E eles acertarem A mão na preparação Na finalização Uma coisa que eu já fiz muito Já competi mais de 30 vezes Então Muitas vezes delas Eu me preparei Então eu sei O que vai dar errado O que vai dar certo Então junto com o Milos Por isso que eu falava Eu não vou errar Errei numa mão Errei numa mão Mas não na finalização É No Milos A gente já acertou bem E ia acertar mais no Praga No Japão mais ainda Então Todos esses brasileiros Vitor Lima Cara, todos Eu acho que Tempo ao tempo Acertando a mão ali Tem Todo mundo Todo mundo vai Vai assustar lá fora E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri